e a família top do gás sejam bem-vindo a mais um vídeo que eu faço para vocês do Danilo top do gás aí a todo gás com vocês beleza galera então já entra nesse vídeo já pipocando seu like que é muito importante e se inscreva no canal se inscreva no canal que é muito legal galera olha só outro dia rolou um meme aí de um carro de um um caminhão né da Petrobras né lógico é uma transportadora que presta serviço para Petrobras mas foi muito legal eu até postei lá no nosso Instagram se você não segue nosso Instagram vou deixar o link aqui de um caminhão aí transportando um caminhão onde a gente fez uma brincadeira que até a Petrobras não tá aguentando o preço do combustível e se rendeu ao gás é muito legal bacana eu curti muito esse vídeo mandei para um monte de gente e se você quer ver vai lá no nosso Instagram e vai lá e você vai rever vou deixar o link aqui embaixo do nosso Instagram me acompanha lá por gentileza sempre a gente tá postando algumas coisas diferente lá no Instagram que a gente não posta aqui no YouTube mas olha só galera vai ser muito comum você ver um caminhão a gás daqui para frente por dois motivos primeiro nós não temos condições de produzir o diesel para abastecer toda a frota nacional o Brasil tem uma das maiores frotas de caminhões do mundo e cada vez vai aumentando mais ainda porque é um país gigantesco e precisa transportar então caminhões sempre a curva vai ser muito grande versus o combustível nós vamos ter sempre uma dificuldade de diesel no nosso mercado haja visto que estão tentando trazer até da Rússia o diesel de lá mas outro ponto muito importante e também fundamental é que o diesel polui muito meio ambiente muito mesmo né o material particular do lançado na atmosfera altamente cancerígeno e se você pode substituir o diesel pelo gás natural é uma economia e os dois lados ganha meio ambiente ganha menos poluição e também a transportadora ganha porque o gás é mais barato que o diesel então vai ser muito comum você ver caminhões aí com gás natural ou sem por cento a gás ou os projetos que estão sendo feitos diesel gás que você substitui uma parte do diesel pelo gás natural vocês vão ver aí né o nosso correspondente João Goulart um amigo do canal fanzaço do canal lá de Sapucaia do Sul que gravou aí uma Scania que chegou na cidade dele aí muito legal nós vamos compartilhar aqui para vocês assistirem o áudio ficou um pouquinho chiado mas galera que vale a intenção e o vídeo top que ele fez aí aqui muito bacana dessa transportadora que colocou seu caminhão e vai colocar em outros também aí para transportar mercadoria aumentar autonomia também para poder rodar mais isso é muito show de bola curto muito essas coisas e vale lembrar que o João fez o carro dele ele saiu lá do Rio Grande do Sul para fazer o carro dele aqui em Londrina Olha que privilégio que nós tivemos eu vou deixar o vídeo dele aqui do carro aqui embaixo ou aqui em cima desse vídeo que nós fizemos o carro dele também beleza e sapeca o like aí se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo fala aí João Boa tarde Danilo Boa tarde demais da família top no gás tá Danilo tô com um amigo meu aqui da cidade de Nova Santa Rita transportadora GM log com instalação de GNV no veículo dele qual é a autonomia que tá fazendo o seu caminhão 450 km de autonomia de GNV devido ao percurso que temos pouca bomba aqui no sul então não dá para espichar muito aí como vocês estão vendo ele tem oito de cilindro de cilindro de cilindro de GMV de quantos metros cada um então não tem a força ele tem mesmo ele perde alguma coisinha mas não se pode considerar tudo também é isso aí Danilo eu vou dar uma filmada do outro lado pegar o cilindro pegar frente do caminhão aqui para te ver ó o troço é de fundamento mesmo tá é um scanner aqui ó não sei se tá conseguindo ver um scanner 410 eu vou do outro lado aqui pegar os quatro os quatro cilindros que tem aqui ó tá Danilo aqui ó mais quatro cilindros depois tu vê se ficou muito bom ou coisa parecida tá Danilo aí desejar um abraço pra ti uma boa quarta-feira o nosso amigo aqui tá te mandando um abraço também um abraço estamos tentando aí ampliar um pouquinho os cilindros para ter uma autonomia maior que de São Paulo a Curitiba tá faltando fornecedor de gás então nós temos que aumentar um pouquinho essa autonomia só de Curitiba na São Paulo tá então Danilo um grande abraço tá tamo junto